Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou José Maria Lima do canal José Maria Lima estou aqui em um ferro velho, vim procurar uns pedaços de ferro pra mim montar aqui um suporte pra talha eu tava procurando aqui, eu encontrei esses dois ferros aqui olha só que legal, e o legal que eu encontrei um aqui, me veio uma ideia eu vou montar esse ferro aqui, era bom que fosse maior vou montar aqui esse ferro, vou levar, e deu certinho que vai caber no carro, aqui eu vou montar um suporte embaixo vocês vão entender lá no vídeo da, comprei a talha né isso aqui não é um vídeo da talha não, é um vídeo desse suporte eu peguei um telhado, aonde eu vou fazer aqui um trabalho né aqui eu encontrei um ferro, só que ele não vai caber aqui dentro muito justo, e eu preciso que esse fique rodando esse aqui ó, esse aqui tá melhor bom meus amigos, vamos lá, vamos lá pra nossa peça aqui essa peça aqui eu quero fazer um tripé, um guindaste né, pra pôr a talha né pra poder subir material, aqui vai um saco de cimento que pesa 50kg então eu vou subir bloco, areia e saco de cimento por aqui isso aqui nós temos um ferro aqui bem grosso, de mais de meio centímetro lá eu andando no ferro velho, vi outras peças, fui juntando, tendo uma ideia, tendo outra aí eu encontrei esses ferros aqui ó, aqui mais ou menos um metro, esse aqui é um metro, um, oito, noventa, achei essa peça aqui ó, e achei esse tubo aqui certinho ó que coube certinho aqui dentro ó, maravilha achei esse outro aqui também muito forte, esse aqui também aguenta muito peso isso aqui vai ser um braço né, isso aqui eu paguei 75 reais nessas peças mas é, não sairia melhor comprar já pronto? Sim, daria menos trabalho essa peça aqui é a base ó, que eu achei lá, porém gente, eu quero uma peça aqui que dê pra mim carregar dentro do carro, então eu vou fazer aqui um trabalho e lá na vou montar essa peça aqui ó, e vou montar essa outra aqui, vocês vão vendo aí que depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse trabalho aqui ó, vou tentar fazer o trabalho mais seguro possível, lembrando, isso aqui é um guindacho pra cinquenta quilos no máximo sessenta quilos, essa parte aqui ela vai na coluna gente, eu vou soldar lá, vamos ver eu tinha achado uma pecinha quadradinha que dava certinha, mas depois eu tive outra ideia e acabei deixando ela por lá, vamos montar primeiramente, nós vamos montar essa base aqui ó que é o nosso, isso aqui vai assim ó, certinho aqui, vamos lá . Tchau, tchau. Agora aqui veja bem, aqui eu peguei, coloquei aqui na parte de baixo, para me reforçar bem isso aqui, eu vou soldar aqui na peça, agora eu vou fazer uma para cá, veja bem aqui, olha que legal aqui, vou fazer uma aqui para cima, vou fazer assim, já entortei aqui o ferro 3 oitava, vou encaixar certinho aqui e agora eu vou cortar bonitinho aqui. Agora é só vir aqui, olha, soldar um aqui em cima e um aqui embaixo, para não ter risco nenhum de deslocar, é por isso que eu gosto de fazer minhas coisas, que eu faço bem forte, então é só soldar aqui e já era. Tchau. 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 Ó gente, vai se inscrever ou não vai? Merece um like ou não merece? Então aqui ó, jóia né? Agora dá aqui uns pinguinhos de sol do lixo e vamos que vamos. Tchau. 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 Bom gente, aqui eu fiz dois cortes Aqui na mesa Com a esmerilhadeira E aqui eu vou só encaixar Aqui Aqui eu vou encaixar o sexto aqui Olha só gente aqui Sem eu ver gente Eu escolhi aqui um tubo Que vai dar certinho Maravilha Maravilha Bom gente, eu vou manter aqui o braço Esse braço ele vai trabalhar aqui Nesse sentido aqui O importante é que ele chegue aqui no nível Certinho, essa carretinha não pode Ficar fora do nível Devido ter essa folhinha aqui Aí a gente colocou aqui Implinou um pouquinho Para cá Agora aqui quando voltar para cá Vai sair fora do nível Mas vamos testar agora Vamos ver Vamos testar aqui a carretinha É pesado Aqui para não ficar legal Para não sair a gente fez uma perfuração aqui Fez um teio aqui E vamos pôr aqui E vamos pôr aqui Para não ter o risco de sacar fora Então aqui agora é só Mandar para lá E fazer isso aqui Esse cabo aqui Ele tem que enrolar assim Ele não pode enrolar Ele não pode enrolar só no canto só Tem que estar nível Senão ele vai dar remontagem Olha gente Olha gente Está chegando aí Ficou perfeito Maravilha Deixe seu like Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui é só puxou aqui Lógico Eu vou ter que adquirir aqui Um cesto maior Então eu estou indo para casa agora Descansar Vou editar esse vídeo para vocês E depois eu vou No ferro velho Onde eu achei que esse trabalho Ou esses ferros aqui E lá eu vou ver se eu adquiro Lá um cesto maior Para a gente comprar Porque existe para vender Mas é um pouco mais caro A gente estava montando Daqui para cá Aí dar aquele espulho Não pode Tem que ser nível aqui Então nesse sentido aqui Que vai subir Ela está nível Para compensar essa foguinha aqui Que tem no tubo aqui Que tem uma foguinha Esse tubo está vindo até aqui Então não tem nenhum risco De sair É até ruim de tirar Esse parafuso aqui É para o tubo Do tubo de dentro não baixar E não ter o risco de cair Então está seguro Aqui embaixo O que a gente fez? Soldou bem Aí eu puxei para cá Antes de soldar Para que? Para esse braço ficar no nível Quando eu vim para cá Ele vai sair de desnível Mas não tem importância Porque eu vou trabalhar aqui Então gente Deixe seu like Essa extensão aqui Nós vamos ter que deixar aqui embaixo Vamos passar uma fita aqui Para não ficar atrapalhando Isso aqui gente É técnica, viu? Existe os braços para vender Só que é muito caro Eu não tive condições De comprar Lembrando gente Essa máquina aqui A gente comprou, certo? A gente pagamos 500 reais, viu? Pagamos 500 reais Mas se tiver alguma empresa Que quer mandar para a gente Outra máquina maior Que vem A gente aceita E lá faz uns vídeos Para vocês, hein? Vamos aqui, vamos aí, ó Agora gente Eu vou subir um balde De pedra Para ver Vamos lá Não esquece do cinto, gente Vamos lá Para o balde de pedra Então aqui Está nível aqui, ó Olha aí, ó Está chegando, hein? Olha aí, ó Agora só puxou E por hoje é só, minha gente Um abração Até o próximo vídeo Tchau, minha gente Fui So likey Tchau Tchau Obrigado.